Música A coisa agora tá ficando diferente Com a nova dança que enfoca a gente Até vovó já entrou no embalo O que é o carimbó até o plantar do galo Tem dó, tem dó Não fique aí parado, vem dançar o carimbó Tem dó, tem dó Não fique aí parado, vem dançar o carimbó A coisa agora tá ficando diferente Com a nova dança que enfoca a gente Até vovó já entrou no embalo O que é o carimbó até o plantar do galo Até vovó já entrou no embalo O que é o carimbó até o plantar do galo Tem dó, tem dó Não fique aí parado, vem dançar o carimbó Tem dó, tem dó Não fique aí parado, vem dançar o carimbó Tem dó, tem dó A coisa agora tá ficando diferente Não fique aí parado, vem dançar o carimbó Tem dó, vem dançar o carimbó Cachorro que cobra morre Cachorro que cobra morre, quando não morre espreguiça 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 Ficou mais. Ficou mais. Cachorro que cobra fogo, o outro não morre em polícia. Cachorro que cobra fogo, o outro não morre em polícia. Depois que eles saíram, lelê, tem medo até de linguiça. Mas acho que é sabido, não bota a mão em cumpuca. De tanto pensar na vida, lelê, minha avó ficou maluca. De tanto pensar na vida, lelê, minha avó ficou maluca. Ficou maluca, ficou maluca. De tanto pensar na vida, minha avó ficou maluca. Ficou maluca, ficou maluca. De tanto pensar na vida, minha avó ficou maluca. Boa noite.